Por que não gelas pequena ontem? Bagunçou o esquema ontem Rainha Negra do Brasil A empaquetante A primeira e única empaquetante do Brasil, galera E a galera da montagem da raviola Acabando de chegar em Marans Maranitão impactante O que é que está aí? Aqui é o clube da impactante do Brasil Chuperia Tropicana Guimarães, melhor ponte E festas De Guimarães Maranhão Isso é Rainha Negra O comando está impactante Isso é Rainha Negra, né? Bem diferente, bem bonito Leite aqui de bondagem da Rainha Isso é o embaçador de esquema Embaçador de esquema E aí E aí Lai E aí E aí E aí Amém.